Olá, sou eu, Franço Oteldo, os invito a inscrever-se em Santos TV. Abraço, cuide! Olha que moral! Só do Pelé. O que você achou de receber a 10, camisa 10 do Santos, que tem uma história gigantesca? Estou feliz porque sonho feito realidade, um dos equipos mais grandes do mundo. O companheiro me recebeu bem, o corpo técnico, toda a gente que trabalha aqui. Agora vou aproveitar isso e dar o melhor de mim para o clube. Nadie falou um pouco com Zampa, muito boa pessoa, fala pouco, mas ele te diz muitas verdades. E nada, espero entregarle tudo de mim e que ele faça o melhor de mim também. Música Música Se inscreva no canal.